Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz e gostaria de trazer uma novidade aos senhores e conto com a ajuda de todos. Está relacionada a novidade com isso aí, com o ranking da Caixa Econômica Federal da CEF, prova que foi realizada dia 30 do 3. Mas o ranking do NEAF vai trazer aí uma boa noção para vocês, que de repente acertaram 30, 40, 50, 60, não sei quantos por cento da prova. E saber se foi muito ruim, mais ou menos, uma coisa é achar, outra coisa é olhar em relação aos seus. E a priori nós vamos pegar pelas cidades, pelos polos devidos, e depois nós vamos ver como que o ranking será apresentado. No mínimo, por macropolo. Mas isso é para depois. Quanto maior o número de pessoas que participem, melhor o resultado para a gente saber se a nota que nós tiramos da prova foi bacana ou se não foi bacana. Professor, só alunos do NEAF? De jeito algum. Não há problema algum. Todos os alunos podem participar, tenham feito curso no NEAF ou não tenham feito curso no NEAF. Tá bom? Agora o mais importante é compartilhar a ideia do ranking. Não precisa comprar nada, é gratuito. Vai lá e coloca a nota para a gente começar a trabalhar com isso. Ó, quando você entrar lá, vai ter esses três campos aqui, ó. A parte de informação, inclusão de gabarito e ranking. Beleza? Aqui tem todas as regras da brincadeira. Estão aqui, ó, né? Forma de participar, inclusão de gabarito. Você vai realmente preencher o gabarito. Uma dica que eu entrego para vocês é... Primeiro, deixa eu falar disso aqui, vai. Gabarito, a caixa, você vai lá, vai inclusão. Você vai aqui, ó. Inclusão de gabarito. Eu só peço que vocês observem uma coisa, tá? Quando você entrar e não estiver logado, vai aparecer essa tela aqui, ó. Né? Porque se você não estiver logado, você teria que colocar algumas coisas aqui, mas bem simples. É nome, e-mail válido, se fez curso no NEAF ou não, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Aí você vai ter de escolher qual foi o modelo da sua prova aqui, ó. Né? Às vezes a sua prova foi banco. Às vezes foi cofre. Às vezes foi agência. Não é isso? Então é aqui que você vai colocar o tipo de prova. E quando a gente fala em colocar o tipo de prova, é realmente chegar aqui, viu, pessoal? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. É assinalar mesmo, ó. Primeira certa, segunda eu coloquei errado. Se você deixou a 3 a 6 em branco, deixa em branco. Porque senão vai dar problema no gabarito. Você entendeu? Ah, professor, eu preenchi certo e errado lá na prova. Pra não perder ponto, porque dá na mesma. Se você fez isso na questão 4, ó. Certo e errado. Nem ganhou, nem perdeu. Na prova aqui do NEAF, deixa em branco. Beleza? Ah, e por favor, se o seu caderno é banco, preencha com a ordem do gabarito no caderno banco. E não no caderno estilo nome cofre. Senão vai dar problema. Isso é óbvio, né? Opa, de acho. Volta pra cá. O que mais que eu tenho pra falar aqui pra galera? Depois você vem aqui, ó. E vai enviar as respostas. Logo depois, né? Aí vamos aguardar o gabarito da caixa. Você vai poder olhar por aqui. Por enquanto não vai dar. É só isso, pessoal. Muito simples mesmo. E eu conto com o compartilhamento dessa ideia. Volto a dizer. Só vai ser um sucesso se você divulgar pros seus colegas. Até mesmo que não são daqui do NEAF. Para que essas notas tenham maior conteúdo, robusto. Para que possamos saber qual foi esse corte da prova do CESP. Tá bom? Muito obrigado. E que Deus ilumine todos vocês. Muito obrigado, pessoal.